Rapaz, primeira coisa, ó, mouse ótico, nem acende direito, cara, ó. Ah, funcionou, que beleza, né? Já tava xingando o Windows, engraçado que a máquina é super nova e continua dando ao mesmo tempo, cara. Ó, não vou criar porcaria nenhuma, vou na mesma pasta. Cara, e pra eu me lembrar os comandos lá, mouse, de achar o Windows dentro do CD. E aquelas paradas de DIRD, não sei o que, que eu não lembrava mais porra nenhuma, velho. Maria. Sim, recomendado. Ah, mano. Por enquanto, até agora tá indo tudo certinho aqui. Ai, meu Deus do céu, o que que é isso? Unidade, essa aí mesmo, cara. Unidade C. Esse aqui é a multijogos que eu falei pra vocês. Tá aí pra baixar, mano. Vocês baixam, e aí o que que vocês sabem? Não vai entrar? Beleza, você vai lá e instala o diabo do Windows de novo. Aí vai funcionar em qualquer máquina, mano. Aquela zica lá. Eu acho. Espero que sim. Aí, aqui, Brasil. Mano, só quero ver quando eu pedi o serial aqui, que eu não me lembro de porra nenhuma, cara. Os caras vão falar, caraca, você vai tá com a água dessas gramas. Não, mano, não quero fazer nada disso, não, cara. Remova o disco. Camarra de instalação. Que desgraça foi essa, meu? Entendi, foi nada. Relaxe. Caramba, mano. Olha a textura que tá aqui nesse treco. E aí? Será que vai ser verdade isso aqui? Vamos ver. A máquina é bem mais poderosa. Mas, mano, sei não, cara. É uma máquina que tem o quê? 4 GB. Nessa época aqui o pessoal não sabia nem o que era 4 GB, cara. Você entende? É um processador de 3... 3.0, meu. Puta de um processador, cara. Quer dizer, a máquina mais sem vergonha que eu tenho aqui é muito mais poderosa que as multijogos que eu usava, cara. E aqui eu só tô escutando o barulho do CD-ROM aqui. Glé, 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 glé. Eu tinha um CD-ROM embaixo, ó. Tem dois CD-ROM aqui, ó. Um SATA e um IDE. Aí eu liguei no IDE, porque esse negócio aqui do tempo do ronca, né, mano? Aí eu peguei o CDzinho velho aqui. Já não deu certo. Já tive que pôr outro. Não sei o que aconteceu, cara. Esse CD aqui estralava tão da hora. Olha essa foto aí. Imagina o que é isso aí, ó. Isso aí é eu na academia dando um pilão, cara. Num professor de Karate, velho. Que bosta, hein, mano? Olha aí, ó. Que negócio doido, hein? É, eu era doido. Quer dizer, eu sou doido ainda, mano. É, mano. Ó, 50%, cara, mano. O negócio tá rápido demais, cara. Levava um dia inteiro pra instalar um trem desse, cara. E quando eu pedi o serial desse treco? Ah, eu acho que eu tenho um serial aqui na capa, aqui, ó. Eu acho. Ah, tem mesmo, ó. Tem um código aqui. 60%. 4 minutos. Até que o vídeo tá de boa, né, mano? Será que se eu colocar aqui no meu suporte... Vai, dá pra me mexer ali. Aí, vai. Ah, tá tudo branquelo, mas vai. Aí, meu negocinho aqui. Esse aqui é do joguinho lá, do jogo que lançar novo aí. Tá vendo? Tá vendo? MP3. MP3 italiano esse aqui, ó. Esse aqui foi a primeira vez que meus irmãos foram pra Itália tirar os documentos. Aí comprou esse trem aí. Os 22 minutos ali é mentira, né, mano? Porque isso aí já tá em 78%. Só que mostrando essa barra, carregando aí, gravando só isso. Vai ser um negócio muito impediante, não vai, não? Vou ter que deixar aqui, senão se eu for pôr a mão lá, vai ser fome. 5 minutos, cara. Cara, eu não acredito, cara, que eu vou instalar o Windows. Mano, eu já cheguei a instalar esse negócio, cara. Mais de uma hora, velho. Olha, vai dar 7 minutos, cara. E tá em 90%. Caraca. Velho, que parada louca, mano. Mano. Olha. Ah, mano. Colabora aí, celular. A tela azul tá deixando ser doida, é? 97%. 99%. Registre sua cópia do Windows. A equipe Microsoft te agradece. 99%, cara. Será que vai aparecer pra pôr o serial agora? Será que o serial que eu tenho vai dar certo? O programa de instalação está pronto para reiniciar o seu computador. Remova todos os discos da unidade e clique em OK para reiniciar. Mano. Vamos ver nossa multijogos agora entrar, né? Vai valer, né? A instalação do negócio deu uns 6 minutos. Caraca. Que doideira, hein, mano. Eu devia ter gravado antes do começo, eu brigando lá, tentando me lembrar qual que eram os boot dos negócios, que eu já não lembrava mais coisa nenhuma. Acho que eu vou apertar o boot aqui pra escolher logo um. Ah, não. Eu acho que ele já vai entrar de boa, não vai mais. Vamos ver se mostra aqui direitinho, né? Aí, ó. Aí, ó. Esse negócio dá uma piscada que não dá pro cara... Vamos lá. Olha a mensagem que tá dando, cara. Memória insuficiente para iniciar o Windows. Rapaz... Pô, dar sistema operacional nessas máquinas velhas é... É loucura, velho. Caramba, como é que eu faço essa porcaria funcionar, meu? O negócio não vai, cara. 3 GB de memória, cara. O negócio fica doidão, não sabe ler. Instalei o negócio, não adiantou merda nenhuma. É. Aí, pisca daí. Pronto. Aí, desligar a máquina. Eu não vou desmontar todo o hardware por causa de um sistema operacional velho. Cara, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Vou ver o que que eu faço aqui. Aí, eu posto um vídeo depois desse. Olá! E aí, eu vou ficando por aqui. Agora, já vamos pra cima. Agora, já vamos pra cima. Ai, meu Deus. Agora, eu tô filmando, cara. Ai, meu Deus. Não, não é possível. Não é possível. Mano! Mano! Meu Deus. Agora são dois. Bum! Então, ainda não coloquei o arquivo de fazer o barulho. Então, vou fazer com a boca. Não, já simul... Caralho, é bela simulação, cara. Não, velho. Esses carrinhos, eles vêm de um jeito assim que te dá medo, cara. Eles vêm assim com motos, no morro rápido assim. Dá medo, velho. As coisas lá embaixo. O Xabal. Eu não sei se eu pego aquele da direita, eu tô pegando. Esse cara enroscado lá em cima. Vem, deixa eles lá. Acabou. Meu Deus. Quatro... Quatro carrinhos, olha lá. Esse aí é bônus. Ah, sim. Eles não andam, não. Ah, que surto. É quatro não, é cinco o carro. Tem mais aí em cima. Tem um mizinho de couro. Mas tem um montão de coisa que eu não lembro. Olha aí, vocês ficam quietinhos. Agora o bicho pega. Tá com medo. Vem. Vem. Venha. Venha. Ai meu Deus, já tá vindo. Já o bicho é sem nos olhos. Ah, não. Opa. Corre, seu menino. Mil por hora. Meu filho do céu. Acelerar esse negócio. Ah, ainda bem que faltava só dois, cara. Agora vai aparecer uns 20, cara. Os que ficam piscando aos mais... Os que dá mais ponto. Os que ficam piscando aos mais... Opa. Opa. Vai pra lá, velho. Vou deixar aquela banda. Não, pensa no jogo. Não gosto de jogar. É, não sei se ela tem muita fumaça, não, cara. Por isso eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Eu perdi, não. Nós já pega esse. Saca. Morra. Minha irmã. Pum. Caralho. Não. Record de batido. 40 mil. 400 mil, né? 408 mil. Não. 40 mil é 860. Ah, é, meu. 40 mil 860. Casamento contado. Caraca. Olha, essa aí é a Multijogos, moço. 98. Ah, o primeiro. Porque eu joguei o New Harley X, né? Isso. New Harley X é uma opdata desse aí, ó. É. Aí, velho. Eu vou colocar no final desse vídeo aí, ó. Vou colocar as tentativas que eu tive de instalar o Windows nessas máquinas um pouquinho mais novas. O Windows 98, né? Velho, dá vários erros de memória. A máquina tem muita memória. Você tem que ficar tirando memória pro negócio passar. Tudo dá errado, cara. E aí, a maioria dos arquivos aí tá tudo em 32 bits, cara. Mó briga. Eu só quero ver depois que eu configurar isso aqui pra funcionar em máquina mais moderninha aí, né? Pelo pendrive. Se vai ter neguinho disposto a pagar aí 200 reais, né? Na imagem. Eu vou colocar de graça pra ninguém baixar, não. Pessoal, não dá nem Nike aí. É foda. Aqui tem uma mecânica que você não pode ficar apertando que nem doido, não. Você tem que ter o time de bater. Você dá uma batidinha... Não é teu time. É. É. É que eu ainda não peguei muito. O Gabriel pegou. Já eu não queria. E aí, tá pronto. Calma aí. Eu saio do... Caralho, peraí, moço. É, se tiver muito tenso, aí você... Aí, você vê que esse acerta bonitinho. Caralho, peraí. E aí, vocêzne. Como você tem aqui? Ah, você fica tremendo. A gente... É, se tiver muito... Não. E aí, você acha do mesmo? E aí E aí Acabou minha ficha cara Caramba, não tem o mesmo chegar Acabou minha ficha O troco do pão só deu pra uma ficha E aí Mano, essa música chamou minha ficha Aí depois escreveu o nome Não, eu não cheguei no recorde Não é? Não, você tem que chegar num certo recorde pra conseguir Não? É Você tem que chegar num recorde acho que de 100 pontos Pra conseguir de pau um Aí Olha o joguinho lá do agente, né? É Esse aí eu tô fazendo uma lista só com os jogos que eu tive na loja Aí põe o número do agente Ah Ah não, mas 007 Os caras não puseram porque tem direitos autorais, né? Aí você tem tudo 7 lá É o 717 Ah, cara Você demorei pra digitar, né? É Aí tu tem tempo Porque o negócio é o cara perder a ficha logo Comprar mais E é isso aí, cara Olha o nome Eu ia colocar 783, cara Que é o... Que é o codiguinho meu, sabe? Não é? Não é? Não, mas você não costa não ficar assim, não morre Onde é esse grau? Não, né? Onde é esse grau? Ah, não é essa, não é? Meu Deus do céu, cara! Ah, pá! Misericórdia! Não, é uma cara doida! Uh, desplodiu a estátua! Desplodiu um monte de bomba atômica, faz o que foi dado! Não, não! Desgramado! Ah, nem vou tentar que eu sei que eu vou morrer de mim! Ah, mano! Será que é que é teu? Não! Ah, não! É só no Nintendinho! Isso aí é máquina! Ah, é verdade! É só no Nintendinho aqui! Esse é bacana, meu! Era pra nós fazer um gameplay jogando esse daí, moço, até o final! É da hora! É da hora! É da hora! É da hora! Cara, você tem como ficar mal poderosão, mas você tem como perder tudo também! Né? Oh! Que bosta! Tem como ficar mal poderosão, mas você tem como perder tudo também! Tem como ficar mal poderosão, mas você tem como perder tudo também! Ah, isso! Ela é uma versão bem parecida com o Nintendinho, só que ela é bem suave, né? É! Você percebe, assim, o poder da máquina! Será que você tem que ser rapidão, senão você... você não asça pra todinho! Ah! Ah! Nossa, essa parte eu acho mais satisfatória! É, mas deixa os negócios aí meio alinhadinho aí, porque senão esses negócios vai te ferrar, meu! Eu sei! Ah! Pensei que ia bater, cara! Não, aqui é doido! Ai! Putz! Desce! Aí é aqui, meu amigo! Pensei que ia bater! Tem que ficar saindo atindo que nem doido! É isso aí! Estão ficando por aqui! Falou! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!